13, 17, vamos ver o que nós vamos encontrar aqui. Primeiro achado do dia é um pedaço de facão. É isso aí pessoal, o primeiro achado do dia, vamos ver o que nós vamos encontrar mais aí e vamos seguir em frente aí, ficando animado. Não é isso, é um sinalzinho aí, eles vão encontrar aqui, isso é uma latinha do gelo de gelo de gelo de gelo de gelo. Conte cola, mais uma latinha aí para a coleção e vamos que vamos. Mais um sinalzinho aqui, 15, 22, 19, está oscilando. Esse deve ser um alumínio, vamos ver o que é. Mais uma latinha. Mais um nozinho aqui, vamos ver o que nós vamos encontrar aqui. Sinal 13, o ID 13, fixo 13, deve ser um lacrinho de latinha. Vamos ver, vamos ver o que é surpresa que nós vamos encontrar. Vamos ver o que é surpresa. Isso daí é um famoso lacrinho. Um lacrinho de refrigerante aí, de latinha. Beleza, vamos em frente. Vamos entrar na mata agora aí, ó, ver o que nós vamos encontrar aqui. Peguei uma trilha aqui, um carreirinho aqui. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto